Agora vencemos a primeira partida da final contra o Fluminense Tenho aqui algumas coisas para falar, mas primeiramente Aposte na 1xbet, acesse o link nosso aqui na descrição Coloque lá o cupom FLAMENGOL e comece muito bem as suas apostas Aposte na vitória do Mengão como foi agora Que vai dar tudo certo, você vai ganhar uma boa grana utilizando o nosso cupom FLAMENGOL Você vai começar muito bem as suas apostas Agora olha só, o Flamengo vence essa partida Só que tem algumas observações Vitor Pereira começou com uma escalação muito doida O Flamengo não jogou nada Deixou o Everton Ribeiro no banco O Gabigol até tudo bem porque ele treinou muito pouco nesse período Em que o Flamengo ficou parado e estava machucado Só que assim, cara, você não pode tirar o Everton Ribeiro, tirar o Gabigol E colocar, pô, Matheus França, ótimo garoto, tudo bem Mas podia ter entrado no segundo tempo Não pode dar a responsabilidade de uma final para um garoto Pelo menos essa é a minha opinião Não sei se você concorda comigo Até porque quando entraram os jogadores mais experientes Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz O time melhorou demais Aí pegou o Fluminense cansado, meu irmão E aí foi um sarrafo O Flamengo jogou demais Muito bem Méritos para o time do Flamengo Mas o Vitor Pereira tem que ficar muito mais esperto com essas situações Beleza, galera, é isso aí Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações E aí, então, o jogo é demais, hein Pelo amor de Deus Tamo junto Aposto no 1xbet Canal, é... Cupom Flamengo E aí, então, o jogo é muito mais esperto com esse vídeo E aí, então, o jogo é muito mais esperto com esse vídeo E aí, então, o jogo é muito mais esperto com esse vídeo